Este foi um pátio de muitas brincadeiras e por esta porta passou muitas vezes o primeiro prémio Nobel português, António Caetano de Abreu Freire, Egas Muniz. O galardão na área da medicina foi-lhe atribuído em 1949, faz 50 anos, pela descoberta da leucotomia pré-frontal no tratamento de certas doenças mentais. Egas Muniz estudou nos finais do século XIX no Colégio de São Fiel, distrito de Castelo Branco, que pertence então à Ordem dos Jesuítas. O que era antes um orfanato, tornou-se a partir de 1873 um bom colégio, admitindo pensionistas, funcionavam os cursos de filosofia e de ciências da Companhia de Jesus. Um ensino de qualidade e uma disciplina rigorosa ajudaram na formação de Egas Muniz, que se doutorou em medicina pela Faculdade de Coimbra em 1899. Egas Muniz foi aluno desse colégio. Ele terá deixado, inclusive, a testemunho de uma qualidade de ensino excelente a nível desse colégio. Muito provavelmente até nem seria melhor, porque depois os liceus, onde eles iriam fazer os seus exames, não requeriam mais. Depois, o que é que sucede? O Egas Muniz faz os seus estudos no Colégio de São Fiel e depois os exames no liceu. Você estava a falar comigo e perguntasse se eu estava a ouvir e pedimos para falar. Nós, inclusive, temos fotocópia da IATA, digamos assim, da prestação de exames. E, claro, ficou aprovado. Menchor teve o colégio de São Fiel. Veio à República em 1910. Os jesuítas são expulsos de Portugal, pondo-se fim a todas as escolas de congregações religiosas. Os bens são confiscados, mas por decreto de 1910... Os jesuítas são expulsos de Portugal.